É uma merda, Fifi, também. Tá atravessando? Caralho! Caralho! Morreu já. O cara é bom, hein? Puta, que perio! A bala que eu tomo, meu irmão. Caralho! A bala que eu tomo. Mano, ele deletou o dedé também, velho. Viro? A bala que eu tomo, meu irmão. A bala que eu tomo. A bala que eu tomo, meu irmão. A bala que eu tomo, meu irmão. A bala que eu tomo. A bala que eu tomo. A bala que eu tomo, meu irmão.